Oh, Prefeitura de Ribeirão Preto, Prefeitura de Ribeirão Preto. Sr. Duarte Nogueira, queria aproveitar aí a propaganda que o senhor tem feito aí com relação à vinda do BAEP para Ribeirão Preto. Só queria lembrar inicialmente que o BAEP está vindo para Ribeirão Preto por um desses assuntos aqui, ó. Uma quadrilha aterrorizou o Ribeirão Preto num ataque a uma empresa que transporta valores, né? Uma quadrilha aterrorizou o Ribeirão Preto num ataque a uma empresa que transporta valores, né? Também queria lembrar ao senhor que é função primordial na área de segurança pública a colaboração do prefeito cuidando das suas praças. Sr. Duarte Nogueira, estou numa praça aqui, ó. Cuidada pelo senhor. O mato está na minha altura, ó. É área de lazer Maria Bonfá Cangeme, ao lado da Mater, centro de referência da saúde da mulher de Ribeirão Preto. Então não vai adiantar nada ficar fazendo propagandinha da vinda do BAEP se o senhor não colaborar com eles, meu. Pode passar 20 viaturas aqui, ó. Se o cara estiver escondidinho aqui, ó. De nada vai adiantar. O senhor viu esses carros parados aqui? Imagina que a sua praça aqui não tem iluminação. Aliás, que essa iluminação aí, a gente pediu, ó. Eu tenho documento pedindo essa iluminação das praças, ó. Há muito tempo. E não é falta de fio não, viu? Não é falta de fio não. Porque eu fui ali nos postins, vi que tem fio. A questão aqui está na falta de zelo. Então, pegue e assuma a sua responsabilidade na área de segurança pública, que tudo vai ficar legal, viu? Não vai adiantar. Não é nenhum presente, né? Acho que deu pra ver que não é nenhum presente que a gente está recebendo. Está vindo pra cá porque é a necessidade que se tem a mais policiamento na cidade, devido a esse fato que eu acabo de apontar agora. Família, estamos aí exaustivamente falando do mesmo assunto, mas vou voltar aqui quantas vezes for necessário pra falar do mesmo assunto até que eles venham resolver esse problema. Tamo junto aí, tamo junto. Juninho Dedé do Quintino.